Aloha! Eu sou a Marina e eu sou o Michel. Nós somos aqui do canal Motion Me e a gente está há algum bom tempo já planejando e projetando um catamarã. Pois é, se você não conhece ainda esse nosso projeto, nós já fizemos alguns vídeos apresentando o que a gente pensa e como está sendo o processo de criar ele. Mas basicamente, para resumir aqui, ele vai ser um catamarã de alumínio de 38 pés e elétrico. Vai ser provavelmente o primeiro catamarã elétrico de alumínio do Brasil. É isso aí! E não é só um catamarã que a gente está projetando não. A gente está projetando muito mais do que só o barco em si. A gente está projetando todos os sistemas que vêm dentro dele também. A gente começou a pensar nessa parte de construção de um barco há muito tempo lá atrás. Até antes da gente ter o nosso primeiro barco, a gente já tinha esse interesse na construção. É, vírgula! Alguém tinha, né? Quem, na verdade, já tinha mesmo esse interesse na construção era o Michel. Eu aprendi muito com o processo, né? Da nossa experiência que a gente já, que a gente teve morando num barco de 26 pés e depois reformando o barco de 31 pés. E estando inserida nesse meio durante todo esse tempo, tirou um pouco do medo que eu tinha da construção, né? Porque no início, quando ele me propôs antes da gente ter o primeiro barco, da gente construir um barco, eu falei, não, você é louco! Você não vai construir um barco sem nunca ter tido experiência num barco. Então, vamos primeiro viver um barco para depois construir um, né? Mas essa parte de criação sempre foi, acho que, muito intrínseca de nós dois. Não só na parte de criação do barco, mas nós dois somos designers. Eu sou projetista de produtos, a Marina é designer. Então, a gente sempre teve no nosso interior, na nossa profissão, assim, a nossa formação básica, é realmente criar, desenvolver novos produtos, desenvolver coisas novas. Novas ideias, né? Procurar soluções para algo que a gente não está feliz com aquilo. Então, se a gente tem algum produto dentro do barco ou algum sistema que não está funcionando, já liga aquela cabeça criativa e começa a nos dar... Isso foi muito que a gente viveu nessa experiência, nos dois primeiros barcos. A gente viveu de forma muito intensa, porque neles tinham várias coisas que a gente queria mudar, que a gente queria que fosse diferente, mas aí tinha tanto a limitação física mesmo do próprio barco da gente, ah, querer fazer uma mudança, mas, ah, para fazer essa mudança vai ter que transformar todo o barco, vai acabar descaracterizando ele e transformando numa coisa... Enfim, foi um pouco de tudo isso, né? Que a gente... Que fez a gente ver que não tinha outro caminho para a gente se não fosse a construção do zero. Exatamente. Isso foi, né? Foi construído depois de vários anos morando a bordo, testando. A gente foi em busca do primeiro barco, moramos nele, modificamos, compramos um outro, reformamos, mas sempre ainda ficava aquela vontade, ainda não era o barco que a gente estava procurando, não era aquele barco. Então, foi nesse momento, assim, que a gente decidiu, realmente, a gente precisa de um barco que a gente mesmo projete, que a gente desenvolva cada um dos sistemas e eu acho que muito o que a gente está pensando aqui não é só o barco, né? É o todo. Formas de você simplificar e melhorar os sistemas, desde o ponto de comando do barco até, quem sabe, produção de alimentos a bordo. Afinal, ele é um barco para grandes navegações, a gente quer fazer grandes viagens, então a gente tem que levar em consideração todos os sistemas. E é isso que a gente está fazendo e trazendo a parte de tecnologia, parte de inovação que a gente gosta muito, porque a gente já trabalhou muito com isso, então a gente está trazendo todas essas nossas ideias para o meio náutico. É desafiador, né, de encaixar essas outras coisas, principalmente aqui no Brasil, que está tão atrás nesse quesito de tecnologia, de inovação. O Brasil está muito atrás comparado com outros lugares do mundo, né? Então, assim, o Brasil nem de longe é um centro de referência para náutico e nem um centro de referência para inovações tecnológicas. Tem inovações tecnológicas, mas tem muita tecnologia que já existe do mundo e que já chega aqui no Brasil atrasada. Bom, mas isso tudo a gente já sabe, né? Eu acho que só um detalhe que vale pontificar é que não é só um barco para grandes navegações. Eu acho que isso, é claro, ele tem que ser resistente e eficiente em longas navegações, mas mais do que isso é um barco para estar longas estadias a bordo. Eu acho que isso muda muito, porque a gente sentiu coisas básicas dentro dos veleiros que tem que ser adaptadas para quem quer morar a bordo ou para quem quer fazer uma travessia longa passar meses a bordo ou anos a bordo, para a gente que quer realmente passar um longo prazo a bordo morar, assim, é um projeto de vida para a gente. Os barcos simplesmente não correspondem nas coisas básicas, que é uma questão, assim, até de ergonomia, sabe? De você sentar numa cadeira e ter uma mesa numa distância que seja ergonômica para você trabalhar ali naquela mesa sem ter um problema na coluna. Então, isso é básico, né? Exatamente, o barco tem que ser seguro para você fazer grandes navegações, mas na verdade, quem faz grandes navegações, as navegações acabam sendo pequenas, porque a grande parte realmente do tempo que você passa no barco é com ele parado. 90, 95% do tempo que você passa no barco, mesmo para quem está em viagem, em navegação, o barco está parado. É você utilizando ele, é vivenciando, fazendo comida, sentado na mesa, aproveitando o espaço com outras pessoas. Então, é uma coisa que a gente está levando muito em consideração isso. Segurança na navegação e conforto enquanto você não está navegando, quando você está aproveitando e quando você está vivendo esse barco. Quando a gente fala conforto, a gente não está falando, nossa, vamos fazer um barcão gordão parecendo uma casa que vai dar ali, eu vou esticar, rolar no sofá, alguma coisa assim. Não, é o uso inteligente daquele espaço. Não quer dizer que ele vai ser grande, quer dizer que ele vai ser confortável e ele vai ser pensado para funcionar de uma maneira que a nossa vivência se torne mais agradável. Não é uma necessidade só nossa, isso é algo que a gente percebeu que a gente precisava desenvolver esse projeto. Esse projeto já estava na nossa cabeça. A gente já estava desenvolvendo ele, na verdade, por baixo dos panos, ali no nosso tempinho livre, que não era muito. Ia ser uma coisa que ia demorar muito a acontecer, mas a gente repensou e viu que por que a gente vai continuar investindo em barcos que a gente sabe que não vão servir para a gente a longo prazo, em vez de realmente começar a investir no que a gente acredita. E o barco que a gente estava procurando não existe, esse barco não existe. Mesmo que a gente fosse procurar fora do Brasil, a gente não encontra o barco que a gente quer. Porque o barco que a gente está desenvolvendo é um barco bem inovador. E quando eu falo o barco, não é só o barco, repito de novo, é o sistema todo que está junto com o barco. Então, mesmo que a gente fosse comprar o barco lá fora, isso para a gente nunca foi problema de não poder trazer o barco para o Brasil. A gente pensou em ir para fora, a gente não precisaria trazer ele, porque a nossa ideia é essa, é viajar pelo mundo. Então, a gente poderia ter comprado o barco lá fora, mas esse barco que a gente está desenvolvendo, que a gente está pensando já há muito tempo, ele não existe. E aí, quando a gente começou a realmente conversar mais sobre ele, começou a concretizar ele, a gente viu que ele precisava ser feito, não só para a Marina, pelo Michel, mas pelo quanto de impacto esse projeto pode ter no meio náutico. Tanto na parte de inovação, quanto soluções de problemas que possam ser aplicados a esse barco, a outros barcos, ou também até em pessoas que moram em casas. Não importa onde a gente comprasse um barco, fosse no Brasil, fosse fora, qualquer barco que não seja projetado pelo que a gente está imaginando, ele ia ser um barco adaptado. E a gente já vivenciou duas adaptações de mudança para embarcações, né? Por mais que fosse um barco maior, ele ainda assim seria um barco adaptado, que a gente ia ter que pegar ele do jeito que ele é e transformar ele no que a gente quer. Então, a gente viu que não era esse o caminho para virar um Frankenstein, né? E ainda mais pensando num barco elétrico, com propulsão elétrica. Então, nesse projeto que a gente está desenvolvendo, não vai ter motores a combustão. Vão ser dois motores elétricos, um em cada casco, com praticamente zero manutenção. Então, a gente tem que pensar ele, o barco já integrado a isso, né? A gente não vai fazer só uma conversão. Hoje, você vê veículos elétricos, carros elétricos, você não vê só uma conversão. Eles não tiram um motor de dentro e colocam outro motor lá dentro. Eles pensam no sistema inteiro para que aquilo realmente funcione bem e se torne algo viável. Bom, mas foi no momento que a gente realmente decidiu que a gente ia partir para essa construção e que esse momento ia ser agora. Foi que a gente começou a realmente colocar tudo no papel, a iniciar o nosso planejamento e a gente decidiu fazer uma viagem de moto, né? Nós escolhemos a moto como veículo por ser rápido, por ser prático, por ser acessível também. Então, decidimos fazer essa viagem de moto do Paraná até o Maranhão, pesquisando, como fonte de pesquisa para o nosso projeto, né? Eu acho que isso é uma parte importante e nesse vídeo nós estamos falando um pouco de planejamento, um pouco não, né? Total! Para produzir, desenvolver um barco, você tem muito, mas muito planejamento. É até difícil de explicar a quantidade de planejamento que a gente tem aqui em cada setorzinho, assim, ó. Nesse início, a principal fonte que a gente precisa se alimentar é uma fonte de pesquisa. A gente está construindo um projeto que ele precisa ser otimizado ao máximo, né? Depois que o projeto estiver pronto, não tem de fazer mudanças, modificações, a iniciar a construção do barco e aquilo ali precisa ser uma certeza. E para enriquecer todo esse conteúdo que a gente tem e colocar, fazer realmente um barco consistente, nós decidimos fazer essa viagem para conhecer o que o Brasil tem para oferecer em termos de barcos, de catamarãs, em termos de construção, em termos de tecnologia, inovação também, ideias inteligentes, tudo isso para ser aplicado num projeto só. Então, agora que a gente está bem no meio dessa viagem, né? Já passamos lá pelo Paraná, tivemos um mês de imersão numa construção em alumínio, né? Michel, nossa, soldando lá, inclusive falando em construção em alumínio, também faz parte do planejamento. Muita pesquisa, né? Muito estudo, é. A gente está... São duas formas de pesquisa que a gente vai desenvolvendo, que é a pesquisa teórica, né? Vindo dos livros, muito aprendizado, muito conhecimento, muita coisa... Muito assunto em inglês também, então a gente tem que fazer esse esforcinho a mais para fazer esse aprendizado em outra língua, que também é desafiador. Mas a outra etapa dessa pesquisa é realmente no cara a cara, na vivência. Com pessoas, acho que a experiência que você ganha, a experiência que você precisa para desenvolver um barco, ela é gigantesca, gigantesca mesmo. Se a gente fosse querer adquirir essa experiência, ia ser uma vida inteira trabalhando para poder criar essa experiência, para desenvolver esse barco. E com certeza, em outra fase da nossa vida, né? Quem sabe para barcos futuros a gente já vai ter experiências futuras para acrescentar e inovações também para acrescentar em próximos projetos. Mas a hora de projetar esse barco, esse catamarã de alumínio elétrico é agora. Então, é isso, é conversar com pessoas, é pegar experiências de outras pessoas, centenas de pessoas que já tiveram experiências e elas estão nos dando essa experiência para a gente poder desenvolver todo esse projeto. Aqui, esses três livros aqui são só de construção em alumínio de barcos. Quem nos deu foi o Hans, o Hans que tem muita experiência aqui no Brasil, ele é referência na parte de multicascos. Nós conversamos muito, muito, foi muito importante essa conversa com ele e ele também nos deu mais alguns livros para a nossa coleção de informação. Então, esse é só um exemplo de tudo que a gente já adquiriu durante essa viagem, tanto de conhecimento, quanto de ideias. É muita bagagem, né? A cada barco, é interessante como a cada barco que a gente conhece, você vai aumentando essa bagagem e a cada pessoa também. E cada lugar apresenta a sua necessidade, a sua característica. Então, nossa, aqui tem muito vento. Então, não, aqui não tem vento. Aqui a maré tem uma variação gigantesca. Então, tudo isso são quesitos que a gente vai considerando, colocando e aprimorando no projeto. Falando em projeto, a gente tem que falar que construir um barco não é um trabalho de uma pessoa só, né? Assim como todas as pessoas que a gente está conhecendo, que a gente está conversando, já estão sendo parte do nosso projeto, né? Então, muito obrigada a todo mundo que abriu as portas para a gente durante essa viagem. E não só para a gente, né? Muitos deles abriram as portas para vocês que estão aí assistindo, deixaram a gente compartilhar um pouco dessa experiência que a gente teve, ou mostrando o barco, ou com alguma história, alguma experiência que teve. Então, a pessoa abriu as portas para nós e para todos vocês também. Então, fica aqui o nosso agradecimento para todo mundo. Tem também a equipe que está literalmente presente no nosso projeto, né? A gente também tem muito a agradecer, que é a B&G e a Art Design, são os nossos projetistas que estão construindo toda a estrutura desse barco, todo o projeto, as ideias, estamos trabalhando juntos, são assim, várias cabecinhas funcionam melhor, né? E fora que eles têm toda essa experiência de anos e anos, de muitos barcos desenvolvidos, né? É, de navegação e de barcos desenvolvidos. E aí, com a decisão de construir montada, né? Ali uma ideia do que você quer já formada na sua cabeça e uma equipe também montada para executar esse projeto e fazer, de fato, ele acontecer. Então, é um momento em que você realmente consegue se aprofundar em tópicos do planejamento que até então estavam difusos ali, né? E nessa parte do planejamento, para quem está iniciando esse processo, né? É bem desafiador mesmo. Tem muita coisa envolvida, tanto o planejamento quanto a organização até do próprio tempo, né? Isso foi uma das coisas que a gente percebeu durante essa viagem. Que sofremos com isso, né? Sofremos muito. Que a gente está fazendo uma viagem fantástica, do Paraná até o Maranhão. Mas a gente está projetando um barco, o primeiro ponto é isso, a gente está projetando um barco, a gente está fazendo essa viagem a trabalho, a gente não está fazendo essa viagem de passeio. Fica muito fácil perder o foco, né? Saber se programar, evoluir, focar no que era o que a gente queria, focar na saúde mental e na saúde do projeto também, de conseguir com que ele andasse. Porque no final dessa viagem, a gente quer começar a construção. E dentro desse processo, né? Que a gente estava recebendo muita informação ao mesmo tempo e tendo que gravar vídeo, conhecer barco, editar vídeo, postar, fazer projeto ao mesmo tempo, a gente estava... Sobrecarregado, né? Definitivamente sobrecarregado com tudo e não estava conseguindo se organizar no que era prioridade. A nossa visão do todo mudou, né? Desde que a gente conheceu a Skillshare, que é, na real, quem está aqui... Patrocinando, né? Esse vídeo. E ela é uma comunidade online focada em criatividade. A gente começou essa jornada com o curso Productivity Masterclass, os princípios e ferramentas para melhorar a sua produtividade do professor Ali Abdu. Então, esse curso nos ajudou a priorizar o que é essencial. Tem curso de planejamento de projetos, de negócios e até de alimentação, planejamento de viagem. Então, ele abrange aí muita coisa, incluindo foco, procrastinação, tudo isso no meio de um pacote e de uma riqueza de conteúdos que chega a novos cursos toda semana. E agora, todas as aulas já estão disponíveis com legenda em português e dentro de alguns meses o site vai estar totalmente traduzido para português também. Então, é só começar. E o mais interessante é que você, entrando na plataforma, você tem acesso a todos os cursos. Então, você não vai lá e escolhe um curso para fazer. Não, você pode fazer quantos cursos você quiser ao mesmo tempo. E pela Skillshare, ser parceira aqui do canal, quem usar o link que a gente vai deixar aqui embaixo vai ter acesso por um mês grátis para fazer o teste da plataforma e ver se gosta ou não de todos esses cursos fantásticos que tem lá. Com acesso premium, viu? Detalhe, ainda tem isso. É legal que a Skillshare não tem propaganda assim no meio, então não é aquela coisa que no meio do curso aparece uma coisa para atrapalhar. E nessa etapa de replanejamento, antes da gente dar continuidade à nossa viagem, a gente pensou em, no futuro, quando a construção do barco começar mesmo, a gente construir uma série de vídeos bem diretos sobre a construção em si. Então, a gente quer saber se esse é um assunto de interesse, porque assim como está sendo desafiador a gente manter, editar todo o canal durante a viagem, quando a gente começar a construção, a gente vai estar totalmente imerso no processo de construir um barco, que requer muito do físico, do psicológico. Então, trabalhar e manter o canal é desafiador e a gente precisa saber se haverá um retorno e um interesse nesse assunto. Então, deixa aqui o seu comentário, não apenas um like, mas deixa um comentário dizendo se esse é um assunto de interesse ou o que você gostaria de ver aqui no canal. Nós vamos estar passando por esse processo que vai ser, nossa, acho que vai ser assim, desafiador? Marcante na nossa vida, definitivamente. Fantástico, né? Pois é, muita coisa a compartilhar com certeza sobre isso. E uma equipe muito importante aqui para o canal é a dos nossos apoiadores, então a gente queria deixar o nosso super agradecimento a eles que fazem esse canal acontecer, que permitem com que a gente possa continuar produzindo esses vídeos, todo esse conteúdo, toda essa informação para vocês. E antes de finalizar aqui, fortificar que construção, o processo de projeto de construção, tem que ser enxergado como uma jornada, né? Então, tudo isso que está acontecendo, tanto os altos, quanto os baixos, quanto até os desvios no caminho, eles fazem parte dessa construção e eles vão enriquecendo realmente o projeto e o processo que, como a gente estava falando agora, uma etapa marcante na vida é como gerar um filho, né? Acho que envolve mais tempo e mais planejamento realmente do que uma gestação de nove meses, né? Vai nos requerer, já está requerendo muito mais do que isso. Então, esperamos o retorno de vocês para saber realmente opiniões, o que vocês estão achando. Deixem aqui sugestões novas também e um grande abraço! Bora projetar esse bar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho